Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube A galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal Também a galera que vem me adicionando no WhatsApp, exclusivamente para contratar a parte de serviços, consultoria e suporte de configuração Para sua rede, para sua empresa, onde você tem interesse em configurar o seu roteador MicroTik, beleza? Bom galera, também quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula aqui no canal Lembrando que no curso eu estou com uma promoção aí, você pode comprar um e levar um outro curso de graça da sua escolha que está no site Então você vai comprar um e levar outro de graça, então o curso praticamente vai sair pela metade do valor Se você tem interesse, os cursos estão no site e eu tenho alguns cursos antigos ainda que eu estou disponibilizando a venda para quem tem a necessidade Mas esses cursos antigos não estão mais no site, sim na tabela aqui, na tabela não E um bloco de notas aqui eu tenho todos eles, caso alguém tenha interesse, beleza? E também, mesmo esquema, você comprando um curso você leva outro grátis, tá? Vai ficar tranquilo aí para você obter mais conhecimento aí e colocar a mão na prática, né? Galera, é sobre... por mais que eu faça vários vídeos aqui, né? Vamos reforçar aí qual tipo de routerboard é bom iniciar para quem quer iniciar um projeto pequeno, né? Então eu vou acessar aqui o Google aqui Vou vir no mercado... vou colocar aqui, ó, AIB750GI3, tá? É uma opção, né? Você pode vir aqui, ó, site da Microtik mesmo, pessoal Vamos acessar o site da Microtik, por quê? Porque você já viu o equipamento, né? Tá aqui, ó, descrição do equipamento, não sabe ler? Manda traduzir para o português lá, sabe ler inglês? Traduz para o português, está resolvido, pega... Faça uma leitura sobre o equipamento, não seja preguiçoso Ah, o cara falou, eu vou pegar isso daí, não quero nem saber É aí, meu, primeiro, igual eu estou falando, né? Às vezes as pessoas não fazem a consultoria E a consultoria ajuda muito a pessoa a não comprar equipamento errado, né? Essa consultoria, pessoal, é paga, por quê? Porque eu vou disponibilizar o meu tempo para você, né? O meu tempo que eu poderia estar atendendo um cliente aqui, fazendo uma configuração Eu vou disponibilizar um pouco desse meu tempo para você Seja 30 minutos, seja uma hora, tá? Eu não posso parar de atender um cliente Que está me pagando para fazer um serviço para ele Para poder te atender e te passar o que você precisa Não tem lógica isso, né? Então, nos vídeos, eu passo conteúdo grátis aqui nos vídeos para vocês, tá? É frio, você não paga nada por isso, né? Ah, vou pegar aqui Mas você está com dúvida? Não tem certeza? Meu, eu estou vendo muita gente comprar equipamento Tem gente me passando lista de equipamentos aqui Falando, isso aí dá certo? Eu nem respondo, velho Eu não sou um robô para poder ficar respondendo Essas questões das pessoas que me passam isso no WhatsApp, né? O cara me faz uma lista de equipamento Aí fala, não entendo nada de network e de redes em geral Mas isso daí está certo para me comprar e montar meu provedor e ganhar dinheiro? Eu nem respondo, porque Primeiro, a pessoa manda a lista e fala Primeira coisa, eu não sei, gente Mas minha família, os meus pais me ensinaram Oi, onde você vai de manhã? Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia? O mínimo de educação possível Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? WhatsApp, pessoal? É um sistema de mensagem, né? De chat E você está falando com a pessoa também Então, o mínimo de educação, né? Eu duvido que a pessoa que vai trabalhando na empresa Chega lá de cara fechada Entra, bate a porta E vai fazer os negócios Eu falo, que isso, né? Aí tem alguém na empresa que fala Oi, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, bom dia, bom dia Good morning Good afternoon Good evening Bom dia, boa tarde, boa noite É o mínimo, pessoal Então, para essas pessoas Que me mandam textos e mensagens Nesses padrões Sem se identificar Ah, como que fosse Eu sou um fulano digital Peguei seu contato no YouTube No canal Viu seu vídeo É... Eu estou com uma dúvida referente a isso É uma coisa, né? Agora o cara vai chegar lá E me mandar uma lista de equipamentos E falar assim Isso daí serve para me montar meu provedor E ganhar dinheiro Nem vou responder, velho Não vou nem perder meu tempo Olha assim, deleto Entendeu? Pessoal, eu faço muito vídeo aqui no canal Para as pessoas que seguem o conteúdo Né? E esses vídeos ajudam muitas pessoas Né? Eu sei disso daí Por quê? Porque é a informação que eu estou passando Entendeu? Então, agora eu estou falando aqui Quer começar um projeto pequeno Uma coisa simples Tal Esse é um equipamento Para você não gastar dinheiro Não gastar tanto dinheiro E iniciar o seu projeto Agora, qual que é a ideia do seu projeto? Você sabe a ideia do seu projeto? Você sabe o que você quer? Onde você quer chegar com o seu projeto? Não sabe? É outra conversa, pessoal Então, tome cuidado Olha só Produto Código do produto Aqui está código Mas é o nome Né? RB750GI3 Arquitetura do produto Tá aqui a CPU Tá aqui, ó Contagem de núcleos da CPU Frequência de CPU Os threads da CPU Né? Redimensões Dimensões do equipamento Licença Qual que é a licença RouterOS que vem no equipamento? Nível 4 Tá aqui, ó Licença 4 Sistema operacional É o routerOS, pessoal Né? Microtech É o nome da empresa Que desenvolve A routerboard 750 Que vem com o sistema routerOS Entendeu? Tamanho de memória RAM 256 Tamanho de armazenamento 16 megas Tipo de armazenamento Instantâneo E é isso, galera Tá aqui, ó Preço sugerido Mais ou menos isso aqui Vamos ver O dólar está 5 reais 5,10, né? 5,10 5,10 Vezes 90 59.1 Então Ó Preço sugerido Tá? Beleza 300 e pouco Você vai no mercado livre Você vai achar por 400 e pouco A 500 reais Por quê? Porque a pessoa precisa ter a margem de lucro dela Simplesmente assim Você não duvida Onde você vai achar esse momento com esse preço Nem no Paraguai você acha, tá? Por quê? Porque o pessoal coloca preço de margem de lucro Pra poder vender E ter lucro É assim que funciona, pessoal, tá? Ninguém vende Nada de graça Ninguém dá nada de graça Pra ninguém Né? E ainda mais agora Que a porra da guerra começou Lá na Rússia Invadindo a Ucrânia, né? E isso aí vai prejudicar a porra do Brasil Que já é um país de merda Que a gente vive, né? Aí pega um presidente Filha da puta Vai lá Lamber o saco do cara E vai foder com a gente Mais ainda aqui no Brasil, né? Bom Alimentação do equipamento Tá com a descrição aqui Tá bom, ó Internet As interfaces do equipamento Tá aqui, ó Tá? Mais detalhes dos equipamentos Pessoal É só pegar Acessar o site oficial do equipamento E ler o produto, tá? Aí você vem aqui Tem suporte aqui, ó Tem informações pra caralho, velho Tá? Então não tem o que falar assim Ah Não sei de nada Não quero saber de nada Beleza Que tem informações Tem aqui, ó Tá tudo aqui, tá? Olha aí, ó Olha que belezinha Olha que coisa top Da bexiga aí, ó Top, 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 ó Ó Resultado dos testes Aí, pessoal Trabalhando em ponte Olha o que ele faz aqui, ó Ó Né? Ponte Ó Roteamento Ó Aqui, ó Ó Com Regras Né? Aqui Com outras regras aqui Filtros Ó Então, pessoal Tá aí, meu Ah, quanto passa de banda no equipamento? Tá aqui, ó Tá passando aqui pra você, ó Né? Olha lá Teste de todas as portas Olha que interessante Tá escrito, pessoal É só pegar E fazer uma leitura Sobre o equipamento É simples pra caramba, mano Eu não sei o que acontece Com um monte de gente Mas, enfim Tá aí Eu faço o vídeo E eu falo a real Igual eu falo aqui Eu falo a verdade, entendeu? Não gostou? Fazer o quê? Não vai pro canal Vai assistir outro vídeo, né? Mas a ideia aqui do meu vídeo É falar a real Goste ou não goste Entendeu? Essa é a ideia, né? Por quê? Porque, meu Pra evitar, né? O cara errar no negócio, né? E aqui, meu Equipamento Iniciar Pra quem quer iniciar Um pequeno negócio Não tem muita grana Ou não quer fazer muito investimento Esse aqui é o equipamento Que você vai ligar Na sua internet aí Configurar ele Pra você trabalhar E entregar a internet Pros seus clientes Não sei configurar Pessoal Você não sabe configurar? Olha só Site7telecom.com.br Você vai ter lá Alguns cursos Referente a configuração, né? Eu até pensei Em alterar o site Mas eu tô meio cansado Esses dias Não vou alterar nada, não Servidor PPPoE Configuração Nesse curso Você aprende a configurar O microTIC Como servidor PPPoE Pra autenticar A sua internet Autenticar os seus clientes Com os planos de acesso Deixar funcionando A configuração Do seu roteador microTIC Daí Pra frente Do roteador microTIC Você monta a estrutura Como você deseja Se vai ser uma estrutura Via rádio Se vai ser uma estrutura Cabo de rede Ou se vai ser uma rede metro Que você vai comprar Os suítes metro Pra passar fibra Ou se vai ser uma rede 100% Em fibra FTTH Né? Então pessoal Aqui é curso de configuração Do microTIC Curso de configuração Do microTIC Curso de configuração De microTIC Todos os cursos Que eu tenho aqui Né? Fora o DNS Que é o curso de DNS local Com o Linux Curso de Zabbix Com o Linux O restante São todos os cursos De configuração Com o microTIC Esse aqui que é microTIC E o microTIC O restante é curso de configuração De microTIC Beleza? Deixei claro Galera É isso Né? Quem quer iniciar um pequeno projeto Acesse o site MicroTIC Do microTIC Vai na opção Ali de hardware Pesquisa Sobre o equipamento Que você Né? Tem interesse Ou que você viu no vídeo Vai ler A descrição do equipamento Né? Leia bastante Veja se Se comporta As suas necessidades Né? Se você Não sabe Se comporta Ou não Eu já estou falando Aqui para projetos pequenos É que comporta Tá? Agora se você me fala Um projeto pequeno De 5 mil clientes Já não é pequeno Tá? Então já modifica Né? A história do negócio Então é isso Você precisa entender O que você quer fazer E onde você quer chegar Não adianta pessoal Fazer uma lista De equipamento Vendo o vídeo aí E mandar para alguém Te responder Pelo menos para mim Eu não vou responder Tá? Então nem adianta Me passar isso aí Tá? Agora se você Lá adicionar Fala assim Pô Quero fazer 30 minutos De consultoria Para você me dar Uma atenção E tirar minhas dúvidas Aí a conversa Muda de figura Né? Que você Chegou lá E entendeu Por que Que eu compartilho Meu WhatsApp Né? Nos vídeos Na descrição do vídeo Né? Então pessoal Não deixa o WhatsApp Aqui Para todo mundo Chegar lá E faz o que quer Pô Não é assim WhatsApp Esse WhatsApp Esse número Ele é exclusivo Para quem precisa De serviços De consultoria Né? Ah Comprei uma Outerboard De 1100 É... XH4 Aí Quero configurar Ela do 0 Né? Quanto você Quero configurar É X Para configurar Deixar funcionar Igual você quer Entendeu? Comprei uma CCR Quero configurar É X Entendeu? Ah Então pessoal Cada configuração É uma configuração Cada ambiente É um ambiente Cada situação É uma situação Tá? Deixar bem claro Isso Beleza? Então é isso Quem tiver interesse Adquire qualquer curso Em vídeo aula No site Aqui ó Pode acessar o site Você pode pagar Fazer o pagamento Via Pix Se você quiser Fazer pagamento Via Bitcoin Ou Ethereum Eu te passo O número Da minha carteira Lá Você pode fazer O pagamento Via Bitcoin E Ethereum Também Tá? É simples Pessoal Muito simples Ou se quiser Fazer pagamento Via cartão De crédito Você precisa Utilizar o PicPay Ter o PicPay Instalado no seu celular Ativado E já configurado Com o seu cartão E aí você pode Vim aqui E utilizar Esse QR Code Aqui ó Abrir o PicPay Em seu telefone E escanear O código Abaixo Então Tá bem Informativo Não tá assim Tá bem claro As informações Aqui Tá? É só você Escanear aqui E aí você vai Colocar o valor Do curso Que você vai Tá comprando E aí vai Chegar a mensagem Pra mim Aqui Eu vou te Liberar o curso No seu e-mail Pessoal É simples As coisas Tá? É muito simples Tá? Não adianta Ah Vou fazer Uma tempestade Copo d'água Aqui não cola Comigo não Isso daí Tá? E a mesma coisa De serviço Se você quiser Configurar alguma coisa E quiser pagar Via PicPay Via cartão de crédito É o mesmo Mesmo padrão Pessoal Beleza? Pixel ou PicPay É normal Pra todo lugar do Brasil Pessoas que estão Fora do Brasil E quer adquirir curso Sua consultoria E configuração O pagamento Vai ter que ser Via criptomoeda Tá pessoal? Então você pode Comprar Por exemplo Você pode ir na Binance Fazer o seu cadastro Lá Tudo direitinho E comprar alguma Criptomoeda Né? Tipo Bitcoin Ou Ethereum E aí se você Quiser fazer pagamento Via Bitcoin Pra mim É tranquilo Eu vou te passar Depois que eu atualizar o site Eu vou colocar aqui Pagamento via Bitcoin Também né? Eu vou até instalar Um plugin no site Sobre essa ferramenta Pra fazer pagamento Via Bitcoin Beleza? E aí já cai direto Na minha carteira Tá? Então você não precisa Fazer pagamento Via cartão Ou qualquer outro Esquema que não tenha Não seja possível Do seu país Mas aí você pode Fazer via Bitcoin Beleza? Tranquilo? Então se você Por exemplo Entra numa exchange Que é mundial Como a Binance Ou a FTX Você consegue enviar O Bitcoin Pra qualquer pessoa Que você queira Do planeta Terra Tá? Bom pessoal É isso aí Né? Se você curtiu o vídeo Deixa o like Se não curtiu Tranquilo Beleza? Muito obrigado Por ter chegado até aqui Valeu Fui E aí Obrigado.